e quando o display do seu multímetro fica assim ó e o que você faz com seu multímetro você joga fora Olá eu sou Davi Rocha da Silva sejam bem-vindos ao meu canal em breve vou postar um vídeo em um dos meus canais do YouTube demonstrando como trocar esse display para que você possa usar esse multímetro por mais alguns anos eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam dê o seu joinha ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar com o crescimento do canal eu sou Davi Rocha da Silva simples assim